O papo é reto, valeu pra falar que não fiz cor, vai falar o fã que não se empolga, não tá tirando que vai ser esticulachada. Hoje eu já rei pra você e vi a peça, que os agigados são a festa. Repare corte de cena com tua dança, me corte inteiro de lá, só solto pelo menos, não passo por sem cena, não vou dormir, já visto nessa. O papo é reto, valeu pra você e vi a peça, que os agigados são a festa, 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 que os agigados são a festa Eu sou tão feliz, é chegar e deixar cair no mar Eu tô tão tão sincero, tem uma nuvem, pode ser que vem, não vai me molhar Toda peça é minha amiga, duplida, e hoje eu quero, amanhã eu te quero, posso esperar E hoje eu corro bem, quero ser o seu bem, solta a mão do sol, vem Só feio, luta que pariu Mas eu sou que não nos parece, mas eu já fiz ninguém Sou louco, sou santo que pra cá Serei a correta, seu desejo pra você que dá um beijo Que não me torna lá, lua, 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 lua Eu sou também, então se eu acho que não sei que eu sou raro em cima Eu sou um luco, eu sou um barulho, eu sou um barulho Eu sou um barulho, eu sou um barulho, eu sou um barulho, eu sou um barulho Mais uma do Ramemes Meu sonho feliz a chegar já caiu Meu sonho feliz a chegar já caiu